Jesus é o personagem central das Sagradas Escrituras, a pessoa central da história da humanidade. É impressionante notar o quanto o Antigo Testamento enfatiza a vinda do Messias pela primeira vez aqui à Terra, Miqueia 5, Isaías 53, Isaías 7, Isaías 9, e como essas profecias se cumpriram todas na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Mateus 1, Mateus 2, Lucas 1, Lucas 2. O capítulo 7 de Isaías traz uma promessa linda com respeito ao Messias prometido. O verso 14 diz, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamarás Emmanuel. No Novo Testamento, essa profecia se cumpriu no nascimento de Jesus Cristo, relatado em Mateus 1, 22 e 23. Texto esse que acrescenta o significado desse nome. Deus conosco ou Deus está conosco. Essa certeza percorre toda a Bíblia, do início ao fim. Desde o Éden, Deus esteve presente com a humanidade. Gênesis 2, 3, 8. Assim como estava com Enoque, Gênesis 5, com Noé, capítulo 6, com Abraão, capítulo 18, com Jacó, capítulo 28 e tantos outros. No Êxodo, Deus falou a Moisés e me farão o santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo 25, 8. Sempre foi o desejo de Deus habitar com o seu povo. No Novo Testamento, Jesus é o Deus conosco. Encarnou e durante sua existência aqui na Terra, revelou o verdadeiro caráter do Pai Eterno. Morreu como substituto das pessoas, mas ressuscitou e após a sua ascensão ao céu, Deus continuou presente com o ser humano. Sabe como? Através do Espírito Santo. João 14, 16. Conduzindo toda a história até o momento atual. Amigo, a Bíblia nos deixa claro que Jesus virá outra vez. E haverá novo céu e nova terra. E que durante toda a eternidade, Emmanuel, o Deus conosco, estará presente. Apocalipse 21, 3, diz Que lindo. Querido amigo, enquanto vivemos aqui no mundo, passaremos por problemas, por dificuldades. No entanto, o que Deus tem preparado para seus filhos é a vida eterna ao seu lado. Onde não haverá mais morte, nem luto, nem dor. O mesmo Deus do passado. É o Deus do presente e do futuro. E Ele estará com você em todos os momentos. Apenas crie e confie no Deus que é Emmanuel. Deus conosco. Amém. 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 Amém.